Dicas de fazer com o décimo terceiro. Você pode me ajudar com o esclarecimento de uma dívida sobre venda de férias? Não entendi muito bem. Olá, eu sou a Tabs e vim provar como vale a pena seguir a gente no Instagram, porque mandaram algumas dúvidas no direct, responderam caixinha da área trabalhista e é o que nós vamos esclarecer hoje. Então não é importante só seguir a gente no Instagram, hein? Aproveita, se inscreva no canal, siga a gente no TikTok, fique de olho porque a gente tá antenado aí com as redes sociais. Bora lá! Dúvida da Letícia Xavier. Oi Tabs, gostaria de tirar dúvida. Espero que responda de todo o coração. Tirei 15 dias de férias em março, só que meu patrão me pagou o meu salário de março, referente a fevereiro, e o valor total das férias. Só que agora eu vou tirar meus outros 15 dias de férias. Ele terá que pagar somente o pagamento referente aos 15 dias trabalhados, certo? Não entendi muito bem. Eu acho que ela quis dizer... Porque assim, em março você recebeu o mês todinho que você trabalhou em fevereiro. E recebeu as férias que você ia tirar em março. Se ele pagou só 15 dias, ele tem que te pagar os 15 dias de novo agora. Se ele pagou inteiro e você só saiu 15 dias, aí tudo bem, foi uma coisa errada, que vocês fizeram um combinado e vai rolar um bem bolado. Não entendi sua dúvida, Letícia. Vamos para o próximo. Mariana Carvalho. Tabs, me tira uma dúvida, por favor. Para calcular a média dos salários de alguém que recebe salário variável, eu vi você dizendo que soma tudo e divide por 12. No caso, é para somar o valor bruto ou o líquido? Se você estiver falando líquido com dedução de previdência social, imposto de renda, essas coisas, é o valor bruto. É o quanto você recebeu de horas variáveis, de comissão, não sei. Está falando que é salário variável, né? É do valor bruto, porque senão vai ter dedução duplicada. Concorda que se você considerar o líquido, na hora que você for receber essa média aí nas férias, 13º, vai ter a dedução de novo de previdência social, imposto de renda? Então é o bruto. Bora para a próxima. Kelly Flowers. Boa tarde. Uns advogados entrou em contato comigo para processar a empresa que trabalhei e desde que iniciou os trâmites, eu faço esses questionamentos. E eles não respondem. Eles marcaram audiência para o dia 15 de outubro. Quero desistir do processo. Como eu faço isso? Pode me ajudar? Primeiro, o advogado não pode captar cliente. Isso daí, se você denuncia na OAB, eles se ferram. Segundo, eles não estão te respondendo e marcaram audiência. Você ficou sabendo como dessa audiência você recebeu a intimação? É só você comparecer no dia e dizer para a juíza que você quer desistir da ação e que você não consegue contato com os advogados. Mas, se você quiser procurar contato também, procure a OAB da sua cidade. Dê o nome deles, que eles vão passar um contato. Raíssa Vieira. Doutora, boa noite. Tudo bem? Tudo. Tô rouca, mas tô bem em você. Fiquei com dúvida em um de seus vídeos sobre hora noturna. No exemplo que o professor me passou, o trabalhador entra às 3 da tarde e sai meia-noite. Minha pergunta é, como calcular quanto ela ganha? Pois das 3 às 10 são 7 horas. E das 10 às meia-noite são 2 horas, correto? O cálculo do salário-dia é um cálculo normal? Tipo, 2.850 dividido por 2.020? Mas depois das 20 já muda o valor do salário. Fiquem confusas, nem o incenso deu certo. Corre pegar calculadora, uma caneta e um incenso que o bagulho vai feder. Ela falou do incenso porque no vídeo que a gente fez eu falei para acender um incenso que era entender o cálculo noturno. Que triste que não deu certo. O salário é o mesmo, independente do horário. Você falou que depois das 20 o valor do salário muda? Porque isso foi um acordo? Eu não tenho ciência. Mas em regra, o salário é o mesmo. O que muda é que a hora vale mais. Então você vai ter que fazer a mesma base. O salário dividido por 220, que é o valor da hora normal. E fazer a conversão da hora noturna mais o adicional. A gente tem vídeo bem completo sobre isso no canal. Eu não sei se você só viu o nosso Drops, mas recentemente a gente subiu um vídeo com exemplos de cálculos. Vale a pena dar uma olhada. Williane Ramos. Oi, bom dia. Tudo bem? Tudo. Te conheço há pouco tempo e já gostei do seu conteúdo. Você pode me ajudar com o esclarecimento de uma dívida sobre venda de férias? Salário base é de R$ 1.100. Resolvi vender meus 30 completos. Com os descontos normais no fim do mês, tenho R$ 1.000. Como saber quanto vou receber? Pode me ajudar? Obrigada. Bom, primeiro, não pode vender os 30 dias completos. Se você vendeu, se foi um acordo de boca, você deveria receber o salário em dobro. Esses descontos normais no fim do mês, tenho R$ 1.000, não consigo entender. Tem que ver que desconto que é. Tenho R$ 1.000, o que que você tem? R$ 1.000, tem R$ 1.000, o quê? Tá bom. Dicas de fazer com o décimo terceiro. Investir, gastar menos. Obrigada, Tata. Você arrasa. Gente. Onde investir, como investir, se gastar menos. Tem um canal que a gente gosta muito aqui, que é o mesmo naipe que o nosso, que é o Me Poupe. Procure Nath Arcuri, que ela vai saber responder melhor. Hashtag. Nath, olha a Tabs. Boa tarde. Tabata, sou freelancer há dois anos. Sou fixa lá de quarta a domingo. Gostaria de saber se eu tenho direito a um acordo pra sair de lá. Uma vez que ela me prometeu registrar e não... Meus olhos! Ih, Jaslos. O que aconteceu? Nossa, eu fui iluminada pela Ana Cristina da Silveira. E o Paulo tá na frente da câmera, não tá nem gravando. Dá um oi, Paulo, pra câmera, assim, ó. Bom, vou ficar mais iluminada, que é mais fácil do que arrumar a luz. Vamos voltar. Ela é fixa lá de quarta a domingo. Gostaria de saber se eu tenho direito a um acordo pra sair de lá, uma vez que ela me prometeu registrar e não fez isso. Vou trabalhar em outro lugar, mas não quero perder tudo que eu já trabalhei ali. Eu tenho direito a um acordo? Você tem direito, sim, a ser registrada, porque você tem vínculo empregatício. A gente tem um vídeo só sobre vínculos, se você quiser dar uma olhada em mais detalhes. Mas você tem o vínculo, ela deveria ter te registrado e você consegue pedir isso no judiciário. Porque se uma juíza mandar registrar, você consegue comprovar esse vínculo na Previdência Social. Agora, se você não fez a questão de comprovar tempo de serviço para efeito de aposentadoria, seguro-desemprego e etc., aí você pode fazer um acordo com ela, sim. Você tem todos os direitos trabalhistas. E ainda mais, porque ela fez errado. E por último, pode o empregador acumular as horas do funcionário de um ano para o outro? Então, a regra é que tem um limite para você fazer banco de horas. Mas as convenções coletivas, cada uma dispõe de uma somatória, de um saldo diferente. Vale a pena dar uma olhada. Não sabe o que é convenção coletiva? Dê uma olhadinha nesse vídeo aqui. Lá vai dizer qual é a validade deles. Não é porque trocou o ano que não pode acumular. O que vai mandar é o período de quando você começou a fazer essas horas extras e o limite previsto em convenção coletiva. E se você gostou, siga a gente no Instagram, participe nas nossas caixinhas de perguntas, manda DM, comentário. Cada hora a gente puxa de um lugar. Se inscreva no canal, ative as notificações, deixa o like, compartilha o vídeo e até a próxima!